Não precisa nem saber dançar, só é balançar o corpo pro lado e ponto que tá liberado! Você me chama, eu quero ir ao cinema, você reclama, meu coração não contenta, Você me ama, mas de repente, a madrugada mudou, e certamente, aquele bem já passou, e se passou, passou, daqui pra melhor que foi! Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder, só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder... Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder... Você me chama, eu quero ir ao cinema, você reclama, meu coração não tem tempo a perder... Meu coração não contenta, você me ama, mas de repente, a madrugada mudou, e certamente, aquele bem já passou, e se passou, passou, daqui pra melhor... Só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder... Só quero saber, o que pode dar certo, só quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder... A novidade veio dar a praia, a novidade... A novidade veio dar a praia... A novidade era o máximo, num paradoxo estendido na areia... Alguns adesejam seus beijos de deusa, outros adesejam seu rabo pra ceia... O mundo tão desigual, tudo é tão desigual... Do lado desse carnaval, de outra fome total... A novidade que seria um sonho, num milagre risonho da sereia... Virava um pesadelo tão medonho... Ali naquela praia, ali na areia, a novidade era a guerra... Entre um feliz poeta e um esfomeado... O mundo tão desigual, tudo é tão desigual... De um lado esse carnaval, de outra fome total... Oh-oh-oh-oh... Mãe, 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 filho, tá já que você vai, compadre, né, não é? Mãe, mãe... Você me chama, eu quero ir ao cinema Você reclama, meu coração não contenta Você me ama, mas de repente A madrugada mudou, certamente Aquele trem já passou, se passou, passou Daqui pra melhor foi Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Eu também, vocês também não têm tempo a perder O que você quer saber o que pode dar certo Come on and sit it up Little Darlene . . Volta porque tava rapaziada. Volta porque tava rapaziada. Volta porque tava rapaziada. Volta porque tava rapaziada.